E a gente continua por aqui na 46ª Exposição Agropecuária de São João Nebomuceno, cobertura da Rádio Difusora. Hoje vamos falar agora com DJ Scooby, atração da quarta noite de festa aqui no Parque de Exposições. E aí DJ Scooby, boa noite. Boa noite, Alisson Mendes, prazer enorme estar aqui com você. E aí, animado pra botar a galera pra dançar hoje aqui no Parque de Exposições? A expectativa é muito boa hoje, né? Um frio, rapaz, que tá fazendo, tentar aquecer um pouquinho essa galera aí que tá aqui no Parque Presente. Você que tá em casa, dá tempo de vir pra cá pra curtir um pouquinho do meu baile. Hoje é um repertório bem bacana, bem light, pra vocês curtirem de boa. Um repertório bem diferenciado pra essa galera aí da Exposição de São João Nebomuceno. Pois é, Scooby, falando de repertório, como que é a preparação do repertório, de acordo com os eventos que você vai tocar? Por exemplo, hoje aqui em São João Nebomuceno é um evento aberto, né? Uma exposição. Como que foi a preparação do repertório pra hoje? Hoje o repertório foi preparado com muito carinho pra galera de São João. Um repertório bem tranquilo, bem light. Pretendo fazer um set bem diferenciado, a pedido até mesmo da galera que tá vindo pra cá. que pretendo fazer aquele set light, bem remix pra você e aquecer o frio, né? Então não pode ser tão paradão, mas também vai ser um setzinho bem diferenciado que espero que vocês gostem, que foi feito com muito carinho pra vocês. Por ser um evento aberto, então hoje o repertório é bem light, mas vai ser bacana. E quando você vai fazer a preparação de repertório e até mesmo quando você criou o projeto DJ Scooby, quais foram as influências musicais que você teve como base pra poder começar o trabalho? Então, é sair daquela pegada do funk, né? No funk proibidão, o funk da apologia, o funk que você tá ligado, que incentiva. Então a minha pegada é essa, é sair do padrão do funkão e entrar numa parada mais remix pra não incentivar a lei do armamento, o funk apologia. Então eu pretendo sair dessa parte e fazer o funk remix, funk consciente. Até mesmo voltar mesmo a galera raiz com o funkzinho antigo, mas remix também, na pegada do Dennis, na pegada do Pedro Sampaio, essa pegada aí bem light, pra atender todo o público, toda a cidade, todas as prefeituras. Muito bem, então Scooby, deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá te ouvindo pela Rádio Difusora, o pessoal que vai curtir o seu show hoje, o pessoal que tá aqui no Parque de Exposição, deixa uma mensagem aí pra galera do que pode esperar do baile do DJ Scooby hoje. Não, a mensagem hoje é o seguinte, hoje o repertório é daquele jeito que eu falei pra vocês, quero mostrar que não precisa de funk putaria pra fazer essa galera dançar hoje, até porque pelo horário que eu vou pegar, a galera já vai tá bem animada daquele jeitão. E é claro, agradecer primeiramente ao prefeito Hernandes, o vice, o Tônio Calegaro, e a HB Produções, que confia sempre no meu trabalho, é um prazer enorme estar aqui. E a vocês, da Rádio Difusora, você que é meu amigão, que é um DJ excelente, que eu tirava referência, e tem que voltar a tocar. Em breve a gente volta, em breve a gente volta, hoje não. Scooby, um abraço pra você, bom show, viu, boa sorte aí. Valeu rapaziada de casa, é um prazer ficar com Deus, valeu, valeu.